E aí galera, tá querendo comprar um smartphone, mas está indeciso? Compre um Nefos igual o meu, e o melhor com 20% de desconto. Primeiro link na descrição, vamos pro vídeo. Falei galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, tô dizendo pra vocês aqui o tutorial de uma baita de uma casa aqui no lago. Uma casa de campo no lago e também na neve. Olha só galera, espere muito pra fazer casa parede de survival, né? A casa de madeira com itens fáceis de serem pegos no survival. E olha só galera, que incrível que ficou, ficou muito legal mesmo. Então, antes de a gente iniciar o tutorial, eu queria pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal, se não for inscrito, e compartilhar com todos os seus amigos, tá? Essas casas aqui dão um baita trabalho pra fazer. E fica muito, mas muito legal. Então, cara, vale muito a pena você se inscrever no canal, tá? Beleza? Era isso, então, sem mais demoras, partiu para o tutorial. Vamos nessa, bora lá. Beleza galera, para construirmos essa casa, A gente vai precisar dos seguintes itens. As tábuas de carvalho, as escadas de carvalho também, A laje de carvalho, a porta de carvalho também, O painel de vidro normal, a cerca de carvalho. Eu acho que eu vou usar a cerca de pinheiro, galera. Aqui, cerca de pinheiro. E também a escada de pinheiro e a laje de pinheiro. E por fim, a madeira bruta de carvalho. Vamos nessa, galera. A gente vai fazer assim, ó. Com a madeira bruta de carvalho, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Mais uma, cinco. Vamos deixar aqui, ó, agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, um, dois, três, quatro, cinco aqui. Pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E... Deixa eu ver. É, sete também. E um, dois, três, quatro, cinco. Aqui a mesma coisa, galera. Vou fazer um quadrado, então, de sete por sete. Desse jeito. Olha aí. Boa. Agora aqui, eu vou contar um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou colocar isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Isto aqui. E um, dois, três, quatro, cinco aqui. Beleza? Pode preencher tudo isso aqui, então. E ali também, ó. Ok? Olha aí como que tá. Agora, nessa parte aqui, vamos contar um, dois e três. E depois, um, dois, três, quatro e cinco também. Tá ok? E aqui a mesma coisa. Um, dois, três, quatro e cinco. E aqui a gente preenche novamente com... As tábuas de carvalho. Beleza? Depois disso, eu vou voltar aqui pra parte da frente, ó. Aqui eu vou contar um, dois e três. Nesse bloco do meio aqui, eu vou colocar uma escada. Nesse formato, eu vou pegar as cercas de pinheiro. Vou passá-las aqui. Agora aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Levanto aqui. Passo ali. Mesma coisa aqui. Boa e boa. E aqui, agora pro lado de dentro, eu coloco a porta de carvalho. Depois disso, a gente vem na lateral aqui. Em toda a casa, a gente vai passar isso daqui, ó. Boa. Uma camada só. Agora, em volta de... do lado aqui, ó. Todo esse pilar de madeira bruta de carvalho, nós vamos levantar outro pilar de tábuas, né? Desse jeito, ó. Muito simples, né, galera? Agora, em cima, a gente junta. Opa. Aqui eu coloquei uma mais sem querer. Agora a gente junta aqui. Aqui. Aqui também. Ali. Boa. Aqui a gente vai fazer uma divisão. Aqui também. E agora, só pegar a panela de vidro e colocar nessas janelas então, tá? Em todas elas, ó. Vamos lá. Eu já tô terminando aqui, cara. E você? Olha aí. Sem pressão. Boa. Terminei. Vai ficar assim então. Agora, aqui, ó. Vou contar um, dois e um, dois. Vou levantar isso daqui. Vou juntar aqui. Tá? Vai ficar assim essa parte, ó. E depois, aqui. Um, dois e um, dois ali. Três e quatro. Naquela parte ali. E aqui, dois. Vamos fechar aqui e aqui. E aqui a gente coloca uma porta pelo lado de dentro, ó. Tá? Simples, né, galera? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá para os fundos da casa. E aqui nós vamos contar um, dois, ó. Desse jeito. Aqui a gente vai fechar um e dois. Ali. E aqui em cima também, ó. Um, dois no telhado. Acho que embaixo uma mais, galera. Aqui. Três embaixo. A gente vai fazer uma área aqui também, ó. E vamos fechar para cá. Ali. E aqui eu vou colocar uma escada, tá? Desse jeito. Aqui a gente vai fechar um e dois. Aliás, só um. Me enganei. Pera aí. Desse jeito. Aqui também. E pelo lado de dentro eu vou colocar uma porta, tá? Para a gente ter uma área aqui para os fundos, ó. Boa. Ok. Vamos partir agora para a construção do telhado. Como que a gente vai fazer o telhado, galera? Aqui, ó. A gente vai fazer assim na frente. E aqui, ó. A partir daqui a gente vai fazer assim. Tá? Eles terão a mesma altura. Ok. E agora aqui. Boa. Tá? Primeiramente vamos juntar isto aqui. Nesta primeira parte aqui. E depois a outra. Tá legal, galera? Ó. Agora. Aqui. A gente pode juntar tranquilamente ali, ó. E depois para cá. E nessa outra parte aqui a gente vai fazer assim, ó. Pera aí. Aqui. Aqui. E aqui. Olha aí. Show. Bom, vamos pegar agora a escada de pinheiro. E vamos passá-las aqui, ó. Em cima é laje, né? Aqui. Aqui. Aqui também, é claro. E é só preencher, então, galera, com as escadas. Para a gente formar o telhado. Da nossa casa. Olha aí. Opa. Temos a parte de baixo aqui também, ó. Aqui eu vou colocar a invertida. Boa. Aqui a gente vai juntar também. Depois a gente vai lá para dentro da casa fazer a parte do forro, né? E do assoalho e tudo mais. Olha só, galera. Nesta parte está um pouco estranha, né? Porque nós temos que tirar isso daqui. A tábua. E colocar a madeira bruta, ó. Naquela parte. Beleza? Lá do outro lado, a mesma coisa. Aqui. E agora aqui. Boa. Deixa eu terminar o telhado aqui. Beleza. Vamos pegar as tochas e a gente já faz a iluminação também, ó. Ali, aqui, aqui. Ali no canto. Aqui na frente também. Importantíssimo. Agora aqui. E tá bom. Agora essa galera ficou abaixo de uma casa, né? Bom, continuando. O que nós vamos fazer? Tá? Seguinte. Agora aqui, ó. Bem no meio ali, ó. Naquela parte ali. Eu vou contar aqui. Um, dois. E depois, um para cada lado. Quebrar ali. E nós vamos fazer assim, ó. Uma janela, tá? Neste formato. É... Eu vou ter que tirar mais um aqui. Pra gente fazer assim, ó. Boa. E aqui em cima. Tá? Agora a gente vai ter que fechar com as escadas aqui. Ali por trás também. Aqui a laje. Acho que ali é assim. Boa. Eu confesso que eu sempre me perco nisso daqui, cara. É complicado. Boa. Aí... A gente tem que passar uma vez pra frente aqui também, ó. E aqui embaixo. Opa, eu acho que ali embaixo não era assim. Não, na verdade era assim, ó. É assim. Assim. Eu acho que... Posso tirar agora ali. E colocar... Estou aqui. Eu vou aumentar ainda mais a janela, tá? É aqui. E aqui. Aqui também. E ali é maior também, ó. Boa. Desse tamanho que vai ficar. Aê, consegui! Não foi o bicho certo de cabeça, hein. E ficou muito legal, galera. Deixa eu ver. Pra complementar aqui, a gente faz assim, ó. Boa. Boa nos cantos e também no meio. Aí... Caraca. Muito insana. Acho que aqui... Aqui não precisa. Só se eu fosse fazer isto aqui, ó. Peraí. Assim. Assim. Olha, feio não ficou. Eu acho que eu vou usar só laje. Neste formato aqui. Aí... Só que eu acho que eu vou aumentar mais um, né? Por que não? Aí. E acho que mais um aqui. E também aqui. Beleza. Agora ficou da hora, hein. Nessa parte aqui, galera. A gente vai fazer... Vai fazer o vidro, ó. Boa. Ficou um pouco diferente, né? Do que a parte de cima. Mas ficou legal. Eu acho que aqui também vamos aumentar o vidro. Aqui também. Olha aí. Aí a casa fica bem mais da hora, né? Eu pelo menos achei que ficou. Aqui. Ali não. Nem aqui. Aqui acho que sim. Aí, boa. E aqui eu vou deixar assim mesmo. Vamos usar algumas folhas de carvalho. Para complementar isto aqui. Acho que eu vou fazer duplo aqui de folhas. Caraca, velho. Ficou muito da hora. Mesma coisa deste lado aqui, então. Ok. Olha só, galera. Esta casa. Está muito incrível, né? Fala sério, mano. Ficou muito bonita. E muito bem, galera. Com isso, eu finalizo ela, então. A casa está pronta. Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E compartilhar com todos os seus amigos. Beleza? Tenho certeza que vocês curtirão demais todos os meus vídeos. Assim que você também curte, né? Nos outros vídeos, eu posso estar fazendo a mobília dela. Valeu e falou! Galera, se você está querendo comprar um smartphone novo, a oportunidade é agora. A linha Nefro X1 Max da gigante TP-Link está com uma promoção insuperável. O Nefro X1 Max traz em seu design ultra fino uma câmera cheia de opções que vão te surpreender. Por exemplo, modo embelezamento, foto noturna, foto nítida em movimento, um processamento superior para executar aplicativos sem travamento, um leitor biométrico hiper rápido de abertura em 0.2 segundos, e quanto mais você usá-lo, mais rápido ficará. Uma bateria com carregamento rápido e menos consumo. E muitas outras coisas. Confira tudo na loja do canal. Primeiro link é na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza Aogueira